Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simora, tozeiro proprietário da Ateliê Meninarteira e na nossa linha de hoje eu preparei pra vocês essa jardineira aqui, super fofa, linda, todinha feita, gente, na máquina doméstica. Eu ensino uns acabamentos diferentes hoje nessa aula. Eu espero que vocês gostem, deixo o molde gratuito aqui também pra vocês. Então, se você quiser aprender essa peça linda, vem comigo! Bem, meus amores, como vocês viram, então, na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar pra vocês aí uma bunda rica com suspensório ou poderia ser uma jardineirinha, né? Fica aí da forma como vocês quiserem chamar. Muitos só conhecem ela por jardineira infantil, né? Vou deixar uma amostra gratuita pra vocês, que esse aqui é um projeto pago meu. Mas eu vou deixar uma amostra gratuita, tá? Provavelmente a amostra que eu vou deixar pra vocês aqui é o de 0 a 3 meses, eu acredito. Mas esse molde completo, na versão paga, ele é de 0 a 24 meses, tá? Então, é um moldezinho bem grande e ele, na verdade, é o da Romper. Então, ele tem aquela parte do quadradinho em cima, a medida dos babados, vem tudo, tá? Então, na amostra gratuita, eu acredito que eu também vou deixar essas informações pra vocês, caso vocês queiram fazer a jardineira grande, que eu já ensinei aqui no canal também, essa Romper, tá? Eu fiz ela na versão Romper. Ó, gente, eu já ensinei três versões dessa, só que tem o peitinho ali. Eu ensinei umas três versões. Então, vale a pena vocês conferirem aí na playlist de roupinha, tá? Pretendo deixar aqui no final do vídeo essa playlist, ok? Bem, lembrando que link de molde fica disponível só depois de um tempo, depois da aula, tá, gente? E os outros demais links, se alguma hora, gente, algum dos links apresentar problema, peço pra vocês terem paciência, porque a gente ainda tá se adequando. Tivemos alguns probleminhas aí no Google Drive, então, a gente tá adequando aos pouquinhos. Lembrando que lá no nosso grupo do Facebook também tem, tá, alguns moldes gratuitos na área de arquivos. Aqui embaixo na descrição vocês encontram. Outra coisa, pra quem é membro do canal, agora, nos projetos de primavera-verão, eu vou disponibilizar, acredito que seja o do próximo mês agora, será o nosso molde da Romper na área de membros, tá? Então, ele vai completamente gratuito pra quem é membro do canal. Todo mês tem um molde diferente na área de membros. E agora, nesse próximo mês, pra comemorar aí primavera-verão, eu vou deixar para os membros o molde completo, mas você também encontra ele aqui no meu catálogo, no link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Nossa, já falei demais, né? Então, vamos pro passo a passo. O molde completo, tá, gente? Na versão paga, ele vem, assim, com essas tirinhas pra fazer a emenda, tá bom? Também acho que na versão gratuita também, viu, gente? Vem essa parte aqui, ó, que é o peitinho, vem as informações do babado, das tirinhas, tá? Do suspensório, tá bom? Aqui é a parte da frente, tá bom? Hoje eu tô fazendo o de nove a doze meses, tá bom? Lembrando que vem sempre com a dobra do tecido, tá, gente? Ó, dobra do tecido. Quando ele vem até aqui, é a dobra do tecido. Então, vocês cortam aí na dobra do tecido, ó, ele vai ficar assim e assim. Ele é uma modelagem grande mesmo, tá, gente? Então, ele já vem com margem de costura. A única coisa que eu comento com vocês é, quem quiser deixar esse molde com um cos mais alto, aumenta um pouquinho mais os centímetros, porque ele é um cos médio. Então, pra cos alto, você aumenta um pouquinho. Aqui eu aumentei uns dois centímetros na parte de cima só, pra ele ficar um cos um pouquinho mais alto. Porque ele já é um cos médio pra alto, tá? Mas assim você deixa ele um pouco mais alto, beleza? Porque o modelo com suspensório fica mais bonitinho esses modelos mais altos. Então, aqui eu cortei meu tricoline, ó, parte das costas, parte da frente. O babado, eu não fiz ele muito grande, gente. Eu fiz um babado aqui com seis e meio, por quê? Porque o acabamento que eu vou dar nesse babado, são acabamentos estilo viés, no barrado. Então, eu não fiz ele muito largo, tá? Então, você também tem que lembrar que você vai ter que adequar ele ao teu molde. Então, você não vai fazer ele tão grande. Mas, ó, fica a critério de vocês aí essa largura, tá bom? Essa não é uma informação que vai no molde de vocês, tá? Babado não é uma informação que vai lá, o babado do bumbumzinho não vai, tá? Se não me engano, ele não vai. Então, como é que normalmente eu faço? Eu tiro a medida, o bumbumzinho todo aqui, desculpa, a gente bate aqui na câmera. Tiro a medida aqui do bumbumzinho, eu tenho 39, esse molde que eu tô usando. Então, eu dobro, né? Se eu tiver bastante tecido, eu dobro essa quantidade. Então, vai ficar próximo de 80 centímetros o comprimento do meu babado. Quer fazer um pouco menor? Beleza, mas você precisa pelo menos aumentar a metade desse tamanho total. Ou seja, isso aqui deu quase 40, então, eu tenho que colocar pelo menos mais 20 centímetros ali pro meu babado, tá? Pra ele ficar um babadinho legal. Senão, ele vai ficar muito xoxinho, né? Então, vai ficar muito legal. Então, agora, é simples. Nós vamos começar pelo acabamento dos babados. Largura, como eu falei aqui, fiz 6,5, não fiz muito largo. Eu vou utilizar uma fita de setinha aqui, número 2, que nós vamos fazer um estilo de um viés. Eu vou colocar, viro aqui pro lado avesso. Vou colocar a frente da minha fita pro lado avesso da minha peça e vou passar uma costura. Eu faço isso nos dois babados. Vem, meus amores, pra fazer o acabamento do babado, então, eu decidi dar uma modificadinha nele. Eu ia colocar uma fita de setinha na bordinha, mas eu decidi fazer diferente, porque não tinha aqui a quantidade de fita. Então, eu vou usar o viés mesmo, que era a minha ideia inicial, tá? Eu vou pegar, fazer o seguinte. Vou pegar a ponta do meu babado. Vou pegar o meu viés de 12 milímetros, tá? Ó. Eu coloco ele aqui, ó, dobradinho aqui dentro e passo uma costura direta. Assim, o acabamento fica bem mais fácil. Bem, meus amores, como eu falei pra vocês, eu optei por fazer um acabamento mais simples do viés, tá? Mas você pode dobrar, colocar renda, colocar pompom, colocar do jeito que você quiser, tá? Aqui eu tô só ensinando uma forma mais simples. Até mesmo que nem overlock. Pode overlockar se quiser fazer só acabamento de overlock. Ok, tá? Fica a critério de vocês. Agora, aqui, pra fazer o babado, eu sempre faço uma costura reta com pontos bem largos. Lembrando de dar retrocesso aqui no começo. E passo, passo, passo minha costura. Até que eu chego aqui, eu escolho um dos fiozinhos. Eu sempre prefiro o de cima, né? O da costura de cima. Então, eu puxo ele e vou franzir até dar a metragem que eu preciso, tá? Ó, chegando lá no fim, aí eu vou e dou um nozinho aqui, ó, com a outra linha, tá? Eu amarro e dou um nozinho, tá bom? Vou separar ele aqui, que eu já tenho meu outro babado, que são dois, um pronto. E eu vou falar pra vocês as marcações. Normalmente, gente, eu sempre meço, até faço meio que um padrão isso, né? Eu sempre meço o desconto aqui da minha canaleta. Lembra que aqui ainda a gente vai fazer um acabamento e dobrar, né? Então, normalmente aqui, eu sempre deixo uns quatro centímetros, faço uma marcação de quatro centímetros dos dois lados, pra descontar a nossa dobra lá, tá? E aqui em cima, em torno de cinco centímetros, pode ser menos, tá? Lembrando que vai variar conforme o tamanho do molde, tá bom? Aqui, normalmente, é sempre a mesma coisa, né? Que muda é aqui, ó. Então, vai depender muito aí da quantidade de babado. Às vezes, se o molde é muito pequenininho, só vai dar pra fazer um babado, tá? Então, enfim, prosseguindo. Aqui, eu fiz a minha marcação dos babados dos dois lados. Então, agora aqui, ó, a marcação, na verdade, não é pra eu colocar aqui. Tá, gente? Até pode ser, mas isso é só se você for fazer babado solto. Babado solto, que é aquele babado que fica aqui, e a gente não prende esse acabamento na calcinha. Então, daí, você precisa fazer um acabamento. Mas, nesse caso, que eu vou fazer os acabamentos todos presos na calcinha, inclusive o babado. Então, aqui, essa é uma marcação limitando aonde vai ficar aqui o meu babado. Tá bom? Então, ele vai ficar aqui. Então, ele vai começar aqui. E o outro lado, aqui também, ó. Então, aqui, agora, a gente vai passar a costura. Tenta alinhar bonitinho. Se você quiser, até, inclusive, medir aqui, ó. Ah, vou colocar aqui. Medir. Passar um gizinho. Eu uso giz escolar mesmo, que é mais fácil de limpar. Tá? Então, você mede aqui certinho, pra você fazer esse babado ficar bem corretinho. E aqui, você também passa uma costura de segurança pra fechar, tá? Porque depois, nós vamos vir dando o acabamento aqui nesse babado. Eu sempre gosto de fazer um acabamento aqui, ó. Pra não ficar as costurinhas aparecendo. Mas, a gente já vai pra esse passo. Colocado meu babado aqui, ó, com costura reta mesmo, eu venho com o acabamento também, o viés de 12 milímetros. É o que eu estou usando. Você pode usar algum outro acabamento da tua preferência. Fita de cetim, o viés do próprio tecido, o que vocês quiserem, tá? Ó, eu venho por cima aqui, ó, e só atravesso de uma ponta a outra. Fazendo, pode ser um ponto decorativo aqui, pra prender o seu acabamento. Pode ser costura reta dos dois lados. Tanto faz, tá? O mesmo procedimento é idêntico, gente. Eu faço aqui em cima. Tá? Lembra que eu marquei aqui cinco centímetros? Posso traçar até uma linha aqui, como eu falei pra vocês naquela hora. Traço até uma linha. Aqui, se quiser, que fica mais fácil pra pregar o babado. Tá bom? Então, ó, marquei de uma ponta a ponta. Eu até, ó, passo uma linha aqui. E prego meu babado. Tá bom? Ó. Aí, eu venho pregando meu babado aqui, eu faço o mesmo acabamento dos dois. Tá? A diferença é só que você pode até colocar um acabamentinho, às vezes, um pouquinho mais elaborado. Aqui na parte de cima, uma outra cor, por exemplo. Feito os nossos acabamentos, ó. Lembrando que eu já prendi o meu babado aqui na lateral, como eu falei pra vocês, ok? Agora, nós vamos prender a parte da frente. Pra prender a parte da frente, eu vou usar aquela costura francesa. Eu prefiro. Acho que o acabamento fica melhor. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Unir dessa forma, passar a costura. Vou fazer isso dos dois lados. Ó, feita a minha costura dos dois lados. Agora, a gente vai dar uma filetada nela. Um dos dois lados aqui, dá uma filetada. Ó, que é cortar esse excesso. Corto bem, viu? Deixo bem rente. Cuidado pra não pegar a costura só. Tá? Enquanto isso, eu vou dar um recadinho pra vocês. Quem ainda não se tornou membro do canal, gente, clique em Seja Membro Agora, pra você garantir o seu molde do mês. Todo mês tem molde gratuito dos meus projetos pagos pra quem é membro colaborador do canal. Por apenas R$ 7,99 mensal, você tem direito a um molde por mês. Todo mês, molde novo dos meus projetos pagos. Esses aí, que custam entre R$ 15 a R$ 50,00, saem gratuito pra quem é membro do canal. Então, vale a pena você conferir aí em Seja Membro. Depois que eu filetei, agora eu vou jogar isso aqui pra dentro, ó. Vamos virar aqui, né? Pra ficar mais fácil. Eu tombo essa costura, ó, toda pra cá. E aqui, ó, depois de alinhar ela bem, a gente vai passar uma segunda costura aqui. Aqui, com uma margem, pode variar de uma costura pra outra, em torno de meio centímetro, 0,7, tá? Aproximadamente. Eu faço isso dos dois lados. Meus amores, olha como é que ficou a minha costura. Olha desvirando, que maravilha. Olha como fica profissional, tudo feito na máquina doméstica, viu? Você pode ganhar dinheiro, fazer suas roupinhas aí, pra vender na máquina doméstica tranquilamente, com esse método de costura. Olha que coisa mais linda. Aqui, gente, é o seguinte. Como eu vou fazer elástico em volta dele todo, eu já prendi ele aqui, tá? Mas, vamos supor que você fosse querer fazer elástico só atrás, tá? Você teria que ter feito já o acabamento do elástico atrás e as dobrinhas na frente, tá bom? Mas, aqui, eu prefiro esse método que eu gosto mais, é que ele fica mais, como é que fala, versátil pra vários tamanhos, quando eu faço assim. Então, serve pra vários. Então, a gente vai começar mexendo com a cintura, tá? Pra gente colocar, fazer o elástico da cintura. Então, eu gosto de dobrar uma vez, ó. Pode vincar, ó. A tricoline vinca bem na mão, viu? Ó. Dobro uma vez. E daí, eu dobro de novo. Eu dobro em torno de um dedinho aqui, ó. Pra passar o meu elástico. Vai depender aí, também, da espessura do teu elástico. Lembra que eu deixei uns dois centímetros a mais aqui? Justamente, é já pra fazer uma dobrinha e ele ficar com aquele cos mais alto. Porque, lembrando que a gente tá fazendo aqui um cos mais alto, tá? De médio pra alto. Ó. Então, eu faço esse método. Quem quiser, pode vincar tudo. Às vezes, o tricoline, ó, ele vinca bem na mão. Só precisa ir vincando na mão e dobrando. Aí, fazer uma costurinha. Porque daí, a gente precisa fazer a costura, né? Então, você pode ir, ó, alfinetando ou dobrando. E daí, é só passar a costura aqui embaixo e deixar um espaço aqui pra gente colocar o elástico. Ficou assim, então, a nossa peça, ó. Ela tá com essa abertura aqui atrás pra eu passar o elástico. Gente, eu normalmente sempre uso um elástico mais maleável pra cintura de bebê. Então, eu acabo fazendo meio que um padrão, né? Eu acabo usando 40 centímetros pra quase todos os tamanhos. De 0 a 12 meses, tá? Por quê? Porque quando o elástico, ele é bem maleável, você não... o bebê quase não sente a diferença. Agora, quando você usa o elástico mais grosso, aí sim, você precisa tá fazendo ele num tamanho, assim, conforme a elasticidade aí da peça. Eu sempre indico, circunferência total, o elástico, você corta dois terços da medida. Então, supondo, medida total deu 60 centímetros, então, você corta 40 centímetros. Deu pra entender? Você divide em três partes, essas duas partes você une no valor e isso dá, ok? O tamanho do elástico. Belezinha? Então, isso é para elásticos mais maleáveis. Elásticos mais durinhos, tá? Eu aconselho vocês a reduzirem, no máximo, 10 centímetros. É 60 centímetros no total? Então, você coloca 50, tá? E assim por diante. Belezinha? Lembrando que você precisa respeitar o tamanho de cada bebê também. Então, sempre bom você dar uma olhada em tabela PM, GGG, pra você ter uma noção, tá bom? Mas a opção de elástico mole é sempre a melhor opção, porque ele vai ajudar você a fazer uma medida padrão pra servir pra vários tamanhos, tá? Então, é só passar agora o elástico aqui, tá? Depois ir na máquina, jogar pra dentro e fechar. Eu quero aproveitar pra falar pra vocês do acabamento aqui embaixo. Que eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. É basicamente o mesmo processo. É só a gente dobrar. Uma vez, vim cá ele. Como eu falei, tecidos assim de algodão são mais fáceis de vim cá, né? E depois eu dobro de novo. Carla, mas ele meio que franzi. Não tem problema. Não tem problema essa peça franzir, porque a gente vai passar o elástico, tá? Então, você vai passar o elástico por dentro dessa peça, tá? Também, elástico, uma quantidade aí que seja uns de 5 a 10 centímetros menor do que a medida das suas perninhas, ok? Essas são as medidas que eu uso pra usar elástico. Ó, terminou aqui, tá vendo? Só jogar pra dentro e passar a costura. Então, eu vou repetir, eu vou fazer o processo aqui de fazer as canaletas igual eu fiz aqui. E já passar o elástico também, tá bom? Pra trazer já pronto pra gente ir pra parte do suspensório. E ficou assim com o nosso elástico aqui, olha que graça. Pra fechar, eu prefiro, gente, já fechava do avesso, passando uma costura zigue-zague e uma costura reta, tá? Zigue-zague e reta, ok? Quem quiser fazer a costura francesa, fica a critério de vocês, tá? Eu quero já aproveitar, a gente vai levar pra máquina, vamos aproveitar e já pegar o suspensório. O suspensório, que é as alças, estará lá escrito no molde de vocês, tá? O meu, como é de 9 a 12 meses, então, ele tá com 83 centímetros lá no molde. Ele fala uma metragem de largura, que é pra duas tiras. Como a gente vai fazer uma tira única aqui, uma tripinha única, então, eu não fiz ela tão larga. Eu fiz ela aqui só com, ó, 7 centímetros, pra ele não ficar um suspensório tão largo. Então, a gente vai lá na máquina, vai dobrar os dois suspensóriozinhos, ó, assim no meio, fazendo essa tripinha. Passa a costura aqui e vai reto. Pode deixar a abertura aqui no fim, tá? Eu faço isso nas duas tripinhas. Tem que lembrar de fazer aquela alcinha de trás, pra gente prender o suspensório, tá? Pra fazer essa regulagem. Eu sempre uso um pedacinho pequenininho, assim, um retalhinho de 10 centímetros por 5. Faço também numa tripinha aqui e passo a costura. Galerinha, ó, costurei as minhas alças pra desvirar, ó. É só a gente vir nessa parte que ainda está costurada. Que tá costurada aqui. E lembrando que a outra parte não está, ó, a outra ponta não está costurada. Então, é só a gente vir com um palito aqui, uma chave de fenda. E, ó, ir empurrando até ele sair lá do outro lado. Lembrando, gente, dá mais um recadinho. Que o molde fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Fica disponível depois da aula, ok? E pra quem é membro aqui do canal, tem molde todo mês das versões pagas. Essas versões aí, que vocês vão pagar entre 15 e 50 reais gratuito pra quem é membro colaborador do canal. Então, vale a pena clicar aí, seja membro. Ó, eu ajeito ele. Aí, agora, eu passo um ferrinho pra ele assentar. Assentando, ele vai ficar assim, ó. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu já deixei aqui do avesso. Eu já costurei aqui onde eu falei pra vocês, zigue-zague reta. Você precisa achar o meio aqui. Se você quiser já deixar essa marcação pronta, lá no começo, desde o começo, marcando aqui, ó, o meio da peça. Costura com costura. E acha o meio aqui, tá? Ó, pode fazer assim, ó. Cadê? Aqui. Pronto. Tá vendo? Costura com costura, meio. Lembra da alcinha que eu falei pra vocês, pequenininha? É só dobrar ela ao meio, fazer uma costurinha aqui. Depois, vira ela de novo e a alcinha tá pronta, ó. Agora, é só costurar ela aqui, na onde a gente marcou o meio da peça. Costura ela aqui pra baixo do meu elástico. Tá bom? Eu venho com o meu suspensório. Vamos ver aqui qual que a gente vai colocar na frente. Eu dobro aqui essa parte onde ficou aberta. E posiciono ela dessa forma. Então, vai ser aqui. Pronto. Ó, eu vou dobrar ela aqui, ó, pro lado que eu quero que fique aparecendo lá pra fora. Dobro em torno de um centímetro. E posiciono ela bem aqui, ó. Pode ser no meio, tá? Ou pode ser aqui mais pro lado, vocês que sabem. Normalmente, eu posiciono aqui no meio dessa minha costura aqui de emenda. Tá? Aí, eu vou na máquina e passo uma costura acompanhando essa costurinha aqui, tá? Eu encaixo ela aqui na máquina e passo a costura. Eu vou fazer isso nos dois suspensórios aqui e fixar aqui e já vai tá pronta a nossa peça. Bem, galerinha, ó, ficou assim, então. Vamos desvirar. Pra ver como é que ficou a nossa peça. Olha que coisa mais fofa, gente. Agora, aqui, quem quiser finalizar o suspensório com lacinho, às vezes, até mesmo com florzinha, algum outro aplique, também fica a critério de vocês. Ó, aí, essa alça a gente tá jogando aqui pra trás. Pra poder dar aquela regulagem de suspensório, né? Dá aquela regulagem de suspensório. Vou fazer mais aqui. Ó. Vou ver pro lado aqui, né? Pro laço ficar melhor. Lembrando que se você ainda não clicou em Seja Membro, confira a nossa área de membros e os benefícios, meus amores. Ó. Olha que coisa mais fofa que ficou. Olha que facinho de ser feito. Olha. Olha que lindo. Olha esse acabamento. Que coisa mais linda, né? Olha que graça. Se você quiser ver o molde completo, pra comprar aí de 0 a 24 meses, gente, só olhar aqui no meu catálogo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o site. Tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.